E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só hein Gustavo Lima da carro que quebrou na estrada para amigo Gustavo Lima presenteou um amigo com um Opalo 86 nessa quinta-feira após o veículo quebrar e deixar o cantor na estrada O sertanejo que gravou o momento em que comunica ao amigo e funcionário Paulo que o carro agora era dele Parece ter se cansado de arrumar o Opalão Desisti do Opala, mas deixo em boas mãos, presente para um amigo e irmão, fiel parceiro Guarda e usa com carinho Paulão, você já fez a correria de arrumar o carro, eu vou te dar de presente, pode ser? Emocionado, o companheiro de trabalho do cantor não escondeu a surpresa com a atitude Vai fazer-os chorar em público desse jeito? Na última quarta-feira o cantor e amigo ficaram na estrada após o veículo parar de funcionar Com bom humor, o sertanejo chegou a dizer que colocaria fogo no veículo Enquanto aguardava o socorro, procurada para mais informações sobre o episódio A assessoria do cantor não respondeu até a publicação desta nota Olha aí galerinha, e aí, o que você achou? Deixe o seu comentário, se inscreva agora mesmo e deixe o seu like Um grande beijo e um forte abraço, tchau tchau